Você mentiu pra gente esse tempo todo. Não, mas eu tô falando desde o começo do episódio que eu não ser cheque, eu sou olheira do cheque. É verdade. Eu lembrei, ele falou desde o começo, ele falou que não era cheque. Mesmo assim, eu acho um absurdo você vir aqui catar mulher pro cheque. Dona Jo, foi um tremendo engano, entendeu? Porque o seu Jamil, ele é olheiro de um time de futebol do cheque, futebol feminino, lá no Catar, nas Arábias. Ele veio aqui pra contratar a Carolzinha pra jogar no time do cheque. O que meu nome tá fazendo na boca de Matilde? Nem tem Matilde aqui, linda. Não, ele tá dizendo que ele vai levar você pra jogar lá no time do Catar. Que? Ai, não acredito. Eu vou jogar futebol nas Arábias? Do Morro do Cearão pro Catar, Pamela Bezerra! Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Você não ouve de Emily bem. Eu falei que eu queria levar Carolzinha. Só que agora o cheque já tem outra jogadora assim, então não vai ter nem Carol, nem Catar. Meu Deus, que humilhação. Que humilhação, gente. Alegria de pobre dura pouco, mas não vai coadurar menos ainda. Eu nem sei o que eu tô fazendo nesse episódio. Calma. Deixa eu sair pra eu não passar mais vergonha nessa edição. Calma, calma, Carolzinha. Calma, calma, Carolzinha. Vai chorar essa. Vai chorar essa. Vai chorar essa. Vai falar. Mas... Eu tenho mais uma coisa pra falar. Hum... Eu vim aqui também pra... Que isso, gente? Que isso, gente. Jéssica, quer casar comigo? Ah, então, não tem como, porque assim, eu... Gente, eu mal te conheço. Não tem como. Jéssica, ainda agora você queria casar com ele, agora que descobriu que ele não é cheque, mas não quer casar mais. Não é nada disso, mãe. O negócio é o seguinte, é que durante esse giro eu refleti e acho que eu sou muito nova pra casar, entendeu? Se você quiser me levar pro Catar e me Catar, assim, de vez em quando, entendeu? Me levar pra assistir os jogos da Copa, aí eu aceito. É, mas pra levar a Jéssica, que ela é menor, vai ter que levar a minha comade. É isso. Aí que levar a minha comade, vai ter que levar a comade e a minha comade, que aí sou eu. Aí pra levar a minha comade, a comade dela que sou eu, vai ter que levar a Ferdinando. Aí que leva a Ferdinando, tem que levar o marido. Aí que me levar vai ter que levar o Bebeto e vai ter que levar o Lobianco, porque eu também vou, entendeu? Quer dizer, vai ter que a família toda. É isso daí. Levou um, levou todo mundo. Família é família. Eu adoro viagem em família. Mas eu falei que não sou rico como o Sheik. Mas eu tenho uma ideia. O Sheik quer amor. Ele é o único Sheik das Arábias solteiro. Ah, entendi. Então quer dizer que se a gente arrumar uma pretendente pro Sheik, ele leva a família toda? É tradicional conhecer família. É bom, bom. Ah, então eu posso me candidatar assim pra gente, de repente, chegar lá. O que é isso, Tetê? Não, assim, eu te levo também. Eu te boto lá no rolo. A gente vive aquela cor de miúma à noite. Mostra aí a cara do Sheik. Eu quero ver a cara. O Sheik? Bota a fuça dele pra eu ver. Mostra aí. A fuça. Cadê? Dá não. Quer me livre? Não dá não. Por isso que esse homem tá solteiro até hoje. É feio demais. Dá não. Mas eu acho que alguém poderia se sacrificar, né, mãe? Quem que poderia casar com um Sheik nessa casa? Quem? Vamos pensar. Parou! Se tem alguém que vai casar com esse Sheik, esse alguém sou eu, meu bem. Não, não, não. Mas não ser o Sheik. Ah? Esse é o Sheik. Gente... Gente do céu. Tudo bem, calma. Deixa eu me compor calma. Vou me compor calma. Gente, mas é bem sagadinho, né? Nossa, ainda bem que ele é milionário, né? Porque senão ia passar batido. Olha, pode falar pra ele que eu aceito. Já peguei coisa pior e paguei. Ô, Sheik. Atende, atende. Atende, atende. Alô. Olá. Ei, Sheik. Olá. Olá. É chinês. É chinês. Tisa. É chinês. É chinês. Salam. Salam. E aí? E aí? Fala. E aí? Fala logo. Falei pro Sheik. De você. De Alaba. E? E sobre a família. E o Sheik. Fala. Você apaixonou? Fala com a gente? Por toda a família. Peraí. E como é que ele se apaixonou pela nossa família se ele nem conhece a gente? O Sheik racista vai que cola pela Globo Play Internacional. Ele tá vendo nós agora? Aqui, Sheik. 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 Sheik, Alex. Sheik. Sheik. Não tá cantando. Vem. Como é que o Sheik não ia ver mais cola? O Sheik não perde nenhum episódio, não. Nenhum episódio. Olha, vamos botar ordem nesse pardieiro? Vamos. Vamos. Pra entender. O Sheik gostou da gente, certo? É. Então ele vai levar todo mundo, a família inteira, pra assistir a Copa do Mundo? O Sheik descobriu que ele não quer amor, não. Não? Ele quer ter uma família igual a vocês, porque todo mundo quer ter vocês.